fantástica essa imagem como que é isso? aqui não dá para ver muito bem a TV está mostrando um raio chuva TV está dizendo chuva mas na realidade está sol mas o cidadão acredita na TV não acredita no que ele está vendo isso eu falava muito na época do chemtrail olha gente os cientistas e os pesquisadores tem pesquisadores cientistas para todo lado eles podem falar o que eles quiserem é só apagar o que eles falam olha, observa vê o que está acontecendo seus olhos estão dizendo não, mas o cientista falou é isso aqui a televisão diz que está chovendo então mesmo que esteja sol você vai colocar capa e guarda-chuva também vi uma médica comentando sobre os jornalistas e as pessoas acreditando nos jornalistas e discutindo com os médicos que querem fazer tratamento preventivo aí a médica falou assim então quando você ficar doente você vai por favor se consultar com o jornalista esqueça dos médicos já que eles têm a prova definitiva então vai se consultar com eles não é interessante também? essa foto terrível após fiscalização RJ de novo aqui descobre mais de 40 leitos de UTI ocultos no SUS tinha uma parede uma parede escondendo leitos de UTI que mundo é esse, gente? que mundo é esse que nós estamos vivendo? deixa eu ver se tem mais não, não tem mais era isso agora tem um que eu não tenho imagem aqui uma cantora evangélica ela estava fazendo o show e no show normalmente eles têm uma pregação e na pregação ela falou que Deus criou o homem e a mulher ok? numa pregação ela falou Deus criou o homem e a mulher isso está na Bíblia ela está recebendo processo por discurso de ódio vocês entendem por que que não dá pra falar mais quase nada publicamente? você tem que ficar brigando tem gente que tem saco, né? saco de brigar saco de entrar em processo saco de entrar em processo saco de advogado e gosta até daquela tem gente que briga adora brigar mas se você falar a verdade você vai ter que passar por um processo que mundo chegamos a mulher cantando fez lá a pregação dela e lá no meio eu não vi, tá? só peguei a matéria falou que Deus criou o homem e a mulher e aí está sendo processada por discurso de ódio porque não tem homem e mulher você pode decidir se você quer ser homem ou mulher depois de um tempo não existe essa de homem e mulher segundo a nova doutrina de gênero onde vamos parar? será que nós temos educação? será que nós temos ensino? será que o nosso ensino é sem educação? entrando agora vou colocar aqui nosso querido amigo e parceiro da Rádio da Terra Marlon Adame professor Marlon Adame muito boa noite Marlon, como está? boa noite Celso estamos aí, né? estamos aí cada dia mais pasmo cada dia mais indignado cada dia mais tendo crise de riso porque a gente tem que rir para não chorar de raiva não tem um ataque de nervos mas é isso aí infelizmente a humanidade está virada do avesso isso eu acho que falar que está virado do avesso ainda é um elogio é um elogio porque eu acho que já já viraram do avesso já trituraram a humanidade e ninguém está sabendo como nós estamos sempre alguns anos atrasados a coisa eu acho que já acabou e nós agora que estamos começando a perceber deve ser mais um momento só para complementar esses dados ou essas informações sobre esse nosso momento pandêmico eu até te mandei essa imagem já faz alguns dias mas eu consegui resgatar aqui a tempo o inventor do teste PCR doutor Kerry Mullis PHD afirmou o seguinte qualquer um pode testar positivo para praticamente qualquer coisa com um teste de PCR se você executá-lo por tempo suficiente com PCR se você fizer isso bem você pode encontrar quase tudo em qualquer pessoa e isso não te diz que você está doente e aí vem a mídia vem os políticos vem os os médicos os especialistas os de ocasião olha se o infectologista não tinha vitrine na mídia eles ganharam assim um palco inteiro eles não ganharam uma vitrine o PCR é o melhor exame que tem realmente ele detecta qualquer coisa ele detecta até o que tu não tem pois é uma coisa é detectar ali substratos pequenas partículas outra coisa você está infectado por aquilo né e estar doente não é porque você tem algum resquício de alguma coisa que tu está doente não o teu organismo vai dar conta daquele resquício ali ele vai vai dominar vai destruir vai expelir o organismo tem a sua autodefesa né mas bom não vamos longe aqui em Brasília os primeiros testes rápidos que fizeram para a Covid-19 era teste de hepatite C né dava tudo positivo dava tudo positivo todo mundo todo mundo morrendo de medo da Covid e o teste era para a hepatite C complicado e aí dá positivo né claro é terrível realmente é terrível eu tive um caso aqui com a minha própria mãe ela tem esporadicamente uma crise de bronquite e ela teve justamente agora nesse período né que nós já sabemos e ela foi só que preventivamente fizeram o teste Covid e deu positivo como assim positivo se eu sei que a minha mãe não tem pelo fato de que ela não está saindo a gente não tem ela não tem contato com ninguém eu fiz o tratamento preventivo nela antes só de prevenção mesmo e eu costumo fazer sempre vários tratamentos com ela eu achei que era muito estranho mas tudo bem ela foi para o corredor lá do isolamento né aí no dia seguinte nós tivemos a ideia vou fazer o teste né porque lá foi feito o teste rápido vou fazer o PCR deu negativo vou fazer o PCR duas vezes deu negativo aí a a a Secretaria de Saúde ligou por que que vocês estão fazendo o teste falei porque a minha mãe não está com Covid eu quero que ela vá para o quarto particular para a gente cuidar dela mas ela já foi constada já foi feito o teste que ela tem Covid não ela não tem Covid nós fizemos e refizemos no dia seguinte ela estava em casa olha só mas ela entrou constando como Covid para o sistema receber a verba agora eu fiz isso e as pessoas que não têm condições de fazer o teste pagar e é mais caro né 300 e poucos reais depois eu fiz de novo fiz dois testes a maioria não tem condição de fazer isso e nem cabeça para pensar em duvidar do teste ah o médico fez o teste está ok e aí né triste é muito triste infelizmente o momento é complicado e talvez a gente precise melhorar a educação ou ensino ou seria o ensino e piorar a educação como vai ser hoje boa 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 deixa muito boa deixa é a questão a questão do ensino e da educação eu acho que a gente tem que tratar ela um pouquinho mais de clareza e um pouquinho mais de profundidade já fazem no mínimo umas três décadas três para quatro décadas que não se fala mais em ensino se fala em educação o problema é que educação não é ensino assim como professor não é pedagogo então vamos vamos lá ver o que que é realmente vamos esclarecer primeiro o que é educação e o que que é ensino ensino é a arte de ensinar de transmitir conhecimento de instruir alguém através da informação e do conhecimento científico educação é o ato de educar de instruir é polidez é disciplinamento no seu sentido mais amplo educação significa o meio em que os hábitos costumes e valores de uma comunidade são transferidos de uma geração para outra e a educação vai se formando através de situações presenciadas e experiências vividas por cada indivíduo ao longo de sua vida bom saindo do campo teórico ensino é conhecimento é matemática é português é inglês é história é geografia é física é química é conhecimento científico é informação e informação e conhecimento a gente não constrói conforme a pedagogia prega conhecimento está lá alguém tem que pegar esse conhecimento alguém capacitado que estudou que se preparou para transmitir esse conhecimento para que a pessoa se torne uma pessoa instruída ensinada que apreende o conhecimento agora a educação tem a ver com polidez disciplinamento hábitos e costumes isso vem de casa você não recebe isso na escola jamais primeiro por falta de tempo e segundo porque ninguém é preparado para isso isso aí é uma função natural do que já vem sendo destruído ou já está destruído que é a célula mata da sociedade a família a família que dá a educação é o pai a mãe o avô o tio a tia esses dão educação para os jovens e não a escola o problema é que com o passar do tempo principalmente a partir dos anos 50 veio aquela coisa da da igualdade entre homens e mulheres movimento feminista que começou lá nos Estados Unidos né e aí empurraram as mulheres para o mercado de trabalho só que elas não deixaram de lado o desejo de serem mães então com o passar do tempo foi se criando o que a gente chama de mãe de aluguel que são as escolinhas o ensino o ensino maternal o ensino o ensino como é que eles chamam educação infantil e aí ali exatamente na educação infantil aonde a criança tinha que estar com o pai com a mãe com a família recebendo educação ela maleporcamente consegue ter uma noção do que é disciplina maleporcamente ela tem contato com o que a gente chama de disciplina tá porque hoje é assim pai e mãe trabalham segunda a sexta segunda de manhã cedo criança na educação infantil pega sete da noite chega em casa dá banho come vai dormir pro dia seguinte fazer essa mesma rotina quando é que a criança tá com a família final de semana final de semana pai e mãe estão cansados o que que eles fazem vão pro shopping vão pro shopping vão pro quarto de diversão vamos entreter essa criança aí porque eu não tô com o saco tô cansado se descansar porque eu tenho que trabalhar semana que vem e assim as crianças vêm sendo educadas ao longo de décadas então educação é essa que a que nós já estamos indo pra quarta ou quinta geração que não recebe mais educação não recebe ela ela vai garimpando aí com os amigos na rua na escola no clube e assim vai ela vai garimpando essa educação de no mínimo cinco gerações agora o nosso ensino o nosso ensino é um professor que fez uma licenciatura que se capacitou que conhece o assunto com profundidade que vai instruir vai transmitir o conhecimento que ele estudou com profundidade para os seus alunos pois bem fazem no mínimo 40 anos que esses professores capacitados são substituídos e são policiados e regrados pelas cartilhas da pedagogia primeiro vieram as cartilhas da pedagogia e depois vieram os pedagogos porque fazem 30 anos que as nossas faculdades de pedagogia no Brasil esparramadas com o apoio do seu FHC e do seu Paulo Freire que inundaram o Brasil de faculdades de pedagogia jogaram um monte de pedagogo na rua achando que eles têm capacidade para lecionar e eles não são preparados para lecionar eles são preparados no máximo para alfabetizar ou seja crianças na primeira fase e para cuidar da burocracia escolar burocracia escolar e hoje se tu passar uma peneira passar uma arrastão eu não falo só em ensino fundamental e médio dentro das faculdades também dentro das faculdades também se tu passar uma arrastão 90% dos profissionais que estão em sala de aula são pedagogos tem pedagogo dando aula de história tem pedagogo dando aula de matemática de português de qualquer coisa então como é que tu vai ter um ensino de qualidade primeiro com pessoas que não tem preparo para isso segundo implementando um sistema de ensino que bom agora eu vou vou me focar na questão do sistema de ensino o nosso sistema de ensino brasileiro e eu não falo só de Brasil estou falando dos Estados Unidos de Canadá de país europeu também eles são pautados em quatro quatro teóricos tá o primeiro deles chama-se Levi Vygotsky que foi um psicólogo bielo-jusso que realizou diversas pesquisas na área do desenvolvimento da aprendizagem e do papel preponderante das relações sociais nesse processo o que originou uma corrente de pensamento denominada socioconstrutivismo pois bem essa corrente teórica do Vygotsky que é adotada no Brasil com as suas devidas adaptações ela não foi aplicada em lugar nenhum nunca saiu do papel até 1980 de 80 o Vygotsky escreveu isso lá nos anos 30 do século passado mas ela começou a ser aplicada no início dos anos 80 ou seja ficou uns 50 anos engavetado de tão boa que era depois nós temos um outro teórico também muito contemplado no sistema de ensino que é o Jean Piaget também um psicólogo suíço importante estudioso da psicologia evolutiva revolucionou os conceitos de inteligência infantil que provocou mudança nos antigos conceitos de aprendizagem e educação ou seja já começaram a misturar gato com lebre ensino com educação segundo a teoria do Piaget o crescimento cognitivo da criança se dá por assimilação e acomodação o indivíduo constrói esquemas de assimilação mentais para abordar a realidade o Piaget considera tudo no comportamento motor verbal e mental parte da ação então nós temos esses dois teóricos como os pilares da pedagogia aplicada não só no Brasil mas no ocidente no ocidente Europa África América do Norte América do Sul só que lá em 1946 surge um um missionário protestante chamado Frank Charles Laubach que ele 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 acabou sendo ganhando o pseudônimo de apóstolo dos analfabetos o Laubach ele criou uma um método para alfabetizar adultos alfabetizar criança é uma coisa alfabetizar adulto é uma coisa bem mais bem mais complicada e bem mais muito diferente da alfabetização de crianças pois bem o Laubach fez a crioteoria e fez experimentos aonde ele chegou às suas conclusões foi experimentando no interior das Filipinas ele foi testar o método deu certo deu certo o problema é que no meio do caminho surgiram o que eu chamo de oportunistas surgiu por exemplo o seu Paulo Freire o Laubach veio para o Brasil fazer uma visita no Brasil e o seu Paulo Freire que na época era diretor do SESI teve contato com essa teoria e como bom militante de partido comunista pegou a teoria do Laubach fez uma colcha de retalhos somando a teoria do Laubach um outro teórico espanhol chamado Mauriz Ferrer que também criou um método de alfabetização na Espanha que usava material didático como material didático cartilhas políticas cartilhas do partido então quando ele terminava de alfabetizar os adultos os caras já tinham passado pela lavagem cerebral já eram militantes do partidão e vão que vão e o seu Paulo Freire sacou que era uma jogada bem interessante Laubach Maurício Ferrer e ele como o costureiro dessa colcha de retalhos batizou a teoria a colcha de retalhos dele de cartilha Paulo Freire né o socioconstrutivismo freiriano e cá estamos o seu Paulo Freire viajou para a África junto com o Che Guevara para alfabetizar os africanos com cartilha do partido comunista né só que aqui no Brasil esse esse modelo pedagógico entre aspas só aparece quando o seu Fernando Henrique chega à presidência e coloca o Paulo Freire como um um guia para a educação do Brasil tanto que ele foi batizado de patrono da educação brasileira né e aí a partir do Fernando Henrique começam a se implementar faculdades de pedagogia que criam pedagogos ensinados a praticar o socioconstrutivismo freiriano e as teorias de Vigotes que piagei e se tu pegar qualquer pedagogo hoje ele chega ter os trejeitos do Paulo do Paulo Freire para falar porque essa essa mania que as pessoas pegaram de dizer ao invés de dizer assim o pronunciamento o discurso as pessoas hoje falam as falas do fulano as falas do ciclano isso aí é um vício de linguagem criado pelo Paulo Freire as pessoas não notam acham bonito e saem repetindo aquele papagaio de pirata e o senhor Paulo Freire enquanto vivo ainda e próximo ao poder ele difundiu ele formou um batalhão de pedagogos de militantes da teoria para a implementação desse sistema de ensino no Brasil e que já demonstrou no primeiro ano que era ineficiente só que o interesse da implementação do socioconstrutivismo no ensino brasileiro ele tem a ver com questões políticas povo emburrecido mas fácil de ser controlado povo sem conhecimento acaba virando uma presa fácil para ser contaminado pelo politicamente correto e aí ele passa a participar do que a gente chama de manada a manada do politicamente correto onde todo mundo concorda com todo mundo ninguém discute ninguém acrescenta ninguém dialoga ninguém faz nada é o grupo que um diz isso é certo todo mundo diz amém amém vamos lá é isso aí mesmo e todo mundo replicando a mesma coisa pois bem vamos adiante tirante esses teóricos nós tivemos nós tivemos até os anos meados dos anos 80 a prática da chamada teoria pedagógica de Skinner o Brasil utilizou uma teoria pedagógica que diga-se de passagem foi a que me formou eu garanto que formou a ti também formou muita gente que hoje está aí na faixa dos 50 60 anos tá daí dos 50 para cima estudou pautado na teoria pedagógica de Skinner muito bem vamos ver o que é essa teoria pedagógica o Skinner era o sobrenome do teórico o nome dele era Frederick Skinner também um psicólogo norte-americano seguidor do behaviorismo behaviorismo ele ele era filho de um advogado né e em casa desde cedo despertou interesse sobre o comportamento dos animais pautado na análise do comportamento dos animais ele criou uma teoria pedagógica os principais conceitos desenvolvidos por Skinner na composição da sua teoria foram comportamento reforço punição estímulo discriminatório estímulo aversivo contingência e ambiente para a teoria behaviorista radical comportamento é definido como a relação entre o organismo e o ambiente então pra te ver que nós nós somos alunos dessa teoria e veja aonde nós chegamos eu sempre digo isso eu sempre repito com qualquer um que diga que o sistema de ensino ele é perfeito porque ai não porque a psicologia porque a pedagogia pois é eu só sei de uma coisa com essa teoria pautada no comportamento na punição no ambiente eu cheguei onde eu cheguei eu virei professor agora o que a gente vê das gerações formadas pelo socioconstrutivismo no freiriano pela teoria de vigotes que nunca foi aplicada em lugar nenhum pela teoria do PAG que nunca foi aplicada em lugar nenhum é um bando de gente semi-analfabeta indo pra rua com canudo embaixo do braço que é um perigo é um perigo tu cair na mão de um profissional desse porque o pessoal tá indo pras faculdades hoje literalmente analfabetos no máximo analfabetos funcional o cara não consegue interpretar um parágrafo o cara não sabe escrever o cara não consegue escrever duas laudas a faculdade praticamente ela meio que virou um curso técnico eu vou lá pra aprender a fazer alguma coisa não na faculdade tu não vai lá aprender a fazer alguma coisa tu vai te aprofundar naquilo que tu tem vocação pra ser e as pessoas estão fazendo faculdade hoje pra ter emprego depois é bem diferente tanto que no nosso tempo apesar de a gente não ser tão terceiridade assim é é isso aí no nosso tempo o cara que chegava juiz era vocacionado o cara que era advogado ele era vocacionado o cara que era professor era vocacionado era tinha teste vocacional hoje hoje o cara hoje o negócio é empurrar um bando de gente semi-analfabeta pra dentro da faculdade ele vai lá assimilar qualquer coisa lá dentro vai sair vai sair da faculdade com o canudo embaixo do braço vai querer ganhar 20 mil reais por mês ou então vai ficar lá uns 30 anos lá dentro da faculdade fazendo mestrado doutorado pós-doutorado que a gente sabe que isso aí é dinheiro jogado no ralo porque mestrado não melhora não melhora a capacidade profissional do cidadão e doutorado também não o mestrado ele ele simplesmente faz com que o graduado aprofunde o seu conhecimento num determinado segmento e o cara que chega a doutorado ele não faz doutorado pra ir pra sala de aula o cara que faz doutorado é pra ele virar virar professor de gabinete ele vai fazer pesquisa escrever artigo ele vai ser cientista ele vai ficar pensando pesquisando escrevendo é pra isso que serve só que no Brasil mestrado e doutorado te dá mais dois mil no contra-cheque mais cinco mil e assim e assim sucessivamente então o nosso ensino ele foi mercantilizado eu tava vendo essa semana virou o ensino hoje virou parece comer de banana eu vi um anúncio essa semana faça uma graduação uma licenciatura em seis meses com mensalidades de 49,99 quer dizer por favor isso aí é pegar é pra ver que o ensino virou um comércio é pior que atacadão o negócio é distribuir diploma não é formar não é instruir não é dar dar informação e conhecimento de qualidade mas nós temos um batalhão de gente principalmente militantes da ala da esquerda infiltrados em massa dentro do poder dentro das instituições de ensino privadas e públicas e os próprios pais não se dão em conta da destruição que estão fazendo com seus filhos porque eles foram criados nesse sistema os pais de hoje já foram criados nesse sistema destruidor nesse sistema emburrecedor então pra eles tá tudo certo tá tudo certo é o jeito moderno de ser pai e mãe o pior de tudo o pior de tudo eu sempre digo é que essas gerações elas nascem são formadas nesse processo nesse sistema e quando chega a fase adulta eles se reproduzem e votam isso que é o pior se não se reproduzisse e não votasse até o estrago não seria tão grande o problema é que se reproduz e vota e cá estamos nós continuando lá por meados dos anos 20 1925 a 1930 foi criado na Alemanha por um grupo de intelectuais todos eles na área na área das ciências humanas da pedagogia do direito da filosofia da psicologia a chamada escola de Frankfurt e esses caras eles conseguiram criar uma ferramenta chamada teoria crítica que casa direitinho com essa proposta emburrecedora de ensino o que que é a teoria crítica a teoria crítica diz que não existe a síntese e a antítese tudo é questionável até o questionável é questionável da mesma forma como o Einstein disse que o relativo também é relativo a teoria crítica diz que tudo é questionável tudo é passivo de crítica não importa se é negativa ou se é positivo vamos criticar e aí a gente começa para dar uma olhadinha ao nosso redor e ver que as pessoas tem crítica para tudo as pessoas hoje elas não sabem ouvir elas sabem criticar elas não ouvem não pensam e depois elas se pronunciam elas nem ouvem direito e já saem criticando é o famoso bom dia porque né exatamente bom dia porque esse aí é essa massa fantástica então a teoria crítica criada lá na escola de Frankfurt ela diz o seguinte o que faz a teoria crítica critica só faz críticas crítica critica a cultura europeia critica a religião critica o homem critica tudo só não fazem autocrítica porque não convém não se tratam de críticas construtivas destroem tudo criticam de forma a demolir tudo e todos ou seja quando a gente conversa com um cidadão hoje na maioria das vezes tu não consegue ver uma crítica construtiva é chororô tudo tá ruim nada presta tu não consegue ver alguém dizer ó isso aqui isso aqui isso aqui presta pra alguma coisa não as pessoas só conseguem ver críticas negativas porque elas foram ensinadas que crítica só existe crítica negacionista negativa não existe crítica construtiva a crítica é feita para destruir ela não foi feita para construir e aí o que que acontece uma pessoa hoje que 99% estão contaminadas por essa teoria crítica porque elas foram ensinadas dentro da sala de aula né começa lá no na escolinha quando diz ó não existe verdade absoluta você tem que questionar o professor ele não é o dono da verdade ok eu não sou o dono da verdade agora quer me criticar quer me questionar me venha com um argumento me venha com um fundamento melhor que o meu aí é uma crítica construtiva tu tá me criticando mas tu tá me trazendo um fundamento melhor um argumento melhor aí só que eles não fazem eles simplesmente ou ficam na dúvida colocam qualquer coisa com a interrogação na frente ou simplesmente destroem o que foi falado e as pessoas fazem isso com a maior naturalidade hoje em dia por isso que não existe mais diálogo entre as pessoas porque elas foram criadas e contaminadas pela teoria crítica ela só concorda ela não consegue parar ouvir para ter um diálogo construtivo ela destrói o oponente e fica apenas se pautando em cima da sua imaginação ou daquilo como tu diz ou daquilo que o especialista da tv falou o que o político falou o que o infectologista falou ela propriamente dita ela não usa o cérebro ela só replica aquilo que emociona ela e se chegar alguém com um argumento que bota ela de saia justa ela destrói o cara ou ela simplesmente vira as costas e sai andando ou faz uma crítica qualquer lá para acabar com o bate-papo né e fica com alimenta a sua emoção a ferramenta da teoria crítica hoje é digamos foi o foi a barreta que deram para a juventude para acabar com a moral para acabar com o respeito para acabar com o valor de um profissional de ensino e todo professor que entra na sala de aula o aluno já olha e diz assim ah eu já tenho 50 perguntas para fazer para ele eu vou botar ele saia justa lá esse cara aí não é dono na verdade ele não sabe ele não sabe nada ele é metido a sabichudo o povo só pensa em destruir ele não constrói ele não ajuda a aprender a aglutinar conhecimento ele só pensa em destruir aquilo que a pessoa está lá para dar para ela muito bem passando pela escola de Frankfurt nós temos ainda o chamado desconstrucionismo em termos que toda a gente entenda é um método através do qual se retira o significado de um texto para se colocar a seguir o sentido que se pretende para esse texto este método é aplicado não só em textos mas também na retórica política e ideológica em geral a desconstrução de um texto ou de uma realidade histórica permite que se elimine o seu significado substituindo por aquilo que se pretende por exemplo a análise desconstrucionista da bíblia pode levar um marxista a inferir que se trata de um livro dedicado a superioridade de uma raça e de um sexo sobre o outro ou a análise desconstrucionista das obras de Shakespeare que defendem a supressão da mulher ou a análise politicamente correta dos Lusíadas de Camões levaria à conclusão de que se trata de uma obra colonialista supremacista machista e imperialista para o marxista e aí entra a questão do marxismo cultural tanto a teoria crítica quanto o desconstrucionismo fazem parte do que a gente chama de marxismo cultural é a análise histórica resumindo-se tão só a análise da relação de poder entre grupos sociais então aí vem aquela velha história por mais que as pessoas não gostem de política a política está envolvida em tudo em tudo inclusive no ensino e hoje a educação a educação aquela que a 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 deveria receber em casa também está sendo uma educação ideologizada é porque hoje criancinha de seis oito dez anos estão recebendo orientação sobre sobre as agendas de racismo machismo gênero isso 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 não tem nada a ver com educação com polidez com disciplina com com orientação de hábitos e costumes é uma cartilha ideológica sendo praticada junto da educação do século 21 mera política mera política portanto portanto nós temos aí o que a gente chama de de destruição sumária do que a gente chama de educação porque a família não atua ela não aparece e o ensino foi dominado pelo que a gente chama de militância de esquerda pedagógica psicológica né tomando todos os espaços formando profissionais apenas com as cartilhas ideológicas com as agendas ideológicas que os partidos de esquerda orientam Paulo Freire foi um foi um cara assim super inteligente pro mal assim como o povo da escola de Frankfurt a mesma coisa poderíamos resumir que a escola de Frankfurt seria uma escola focada no caos não não digo eu não digo focada no caos todos os teóricos que compuseram esse grupo chamado escola de Frankfurt todos eles eram marxistas só que eles criaram teorias cada um dentro da sua área de conhecimento psicologia filosofia direito pedagogia para fazer a revolução socialista sem dar um tiro para implementar socialismo através de uma revolução silenciosa tomando a sala de aula e formando militante dentro da sala de aula jogando profissionais inúmeros profissionais todos os dias para a rua para viver socialismo foi a maneira que eles acharam eles eram contra a revolução armada eles eram contra o sistema socialista revolucionário guerrilha tiro bom não nós vamos fazer essa nós vamos fazer essa revolução de uma maneira tão sutil tão silenciosa que as pessoas não vão notar da mesma época é o Antônio Gramsci Antônio Gramsci dentro das faculdades já há décadas é tratado como um semideus semideus da filosofia se o cara fosse tão semideus o Mussolini não tinha preso não tinha jogado ele na cadeia por resto da vida tamanho era o perigo do cara para qualquer tipo de governo seja ele democrático seja ele fascista o que fosse o Gramsci se centrou e iniciou o pensamento de fazer a revolução tomando a sala de aula e a escola de Frankfurt veio e deu o recheio do bolo Marlon deixa eu colocar uma coisa aqui que agora tem a ver com segurança nacional nós temos o serviço secreto a nossa CIO o serviço de inteligência nacional eu tenho certeza que eles sabem de tudo isso eles acompanham eles monitoram tudo isso até onde esse serviço deveria dar um alerta tomar uma posição ou não deveria atuar em nada disso eu tenho certeza que eles sabem de tudo que é roubado de tudo que de todas as contas eles tem monitoramento de tudo afinal de contas é o serviço de inteligência nacional até onde alguém ou esse serviço deveria apertar o botão vermelho para chega como que poderia ser alertado isso a nível nacional vamos falar do Brasil bom o nosso serviço de inteligência ele morreu ele morreu quando o Fernando Henrique criou a BIM e dentro da BIM ele fez criou uma série de ramificações tanto que tem a inteligência do poder executivo tem a inteligência do judiciário tem ramificações dentro da BIM o problema é que essa gente já foi criada nós não temos ninguém que não esteja contaminado pelas cartilhas de esquerda eu quando eu vejo alguma manchete ou alguma citação que o presidente fala no meu governo não tem mais socialismo eu acabei com o socialismo no Brasil acabou nada acabou nada a gente vive socialismo cada dia mais começou logo o Fernando Henrique nos anos 90 e a coisa foi indo foi indo com o PT a coisa começou a ficar escancarada e hoje está escancaradésimo escancaradésimo o problema é que os velhos os velhos não tem mais força e a maioria como a maioria da população é jovem e ela foi criada dentro desse desse contexto ideológico ela se une ela se une contra quem for quem for contrário aquilo que é da formação delas a própria Binta não vamos longe o nosso presidente da república ele passou a ser conservador de 2014 para cá porque antes ele ia para a sessão e dizia que o Lula tinha feito coisa boa no governo ele foi eleitor do Lula quer dizer as pessoas elas acham que tirar o ranço a formação ideológica que ela recebeu ao longo da sua formação como pessoa é virar uma página arrancar uma página de um livro não é não é assim todo toda a máquina toda a estrutura estatal brasileira ela está contaminada desde o desde o do porteiro até o o comandante todo mundo tem algum resquício dessa contaminação ideológica que veio da sua formação como pessoa desde os bancos escolares os próprios colégios militares a academia militar ela pratica gramixismo os colégios militares ensinam gramix mas não para evitar o gramix muito pelo contrário pelo contrário eles ensinam gramix como um tremendo de um filósofo eles falam de Michel Foucault como se fosse o supra-suma um tremendo de um militante comunista então é aquela coisa suprimiram tudo o que não fazia parte ou que não colaborasse com a revolução silenciosa ou seja tu tira toda bibliografia tu tira toda informação contrária a deles e eles impõem uma bibliografia um sistema de ensino elegem lá teóricos filósofos profissionais engraçado se eu sou um professor de esquerda militante de esquerda e entro numa sala de aula e digo assim o PT não é um partido corrupto todo mundo vai me aplaudir e vai dizer que eu estou certo ninguém vai nem me contrariar agora se eu entrar numa sala de aula e disser assim o PT ele pode devido aos fatos e provas acumuladas até o momento durante todos esses anos ser um partido de corruptos todo mundo vai me questionar todo mundo vai querer me calar ou seja usar a teoria crítica e isso vem desde a juventude desde os adolescentes ou seja todo mundo tem um grau de contaminação e dentro de um determinado grau de contaminação tu fecha um olho tu fecha os dois tu faz de conta que não viu e assim sucessivamente porque ela foi formada com essa base de conhecimento conhecimento de verdade ô Celso como é como é que tu pode o que tu vai pensar de um profissional da área jurídica que tem orgulho de dizer que fez uma faculdade de direito sem ler um livro tu colocaria a tua vida o teu problema na mão de um profissional desse não óbvio complicado o problema é que assim como esse exemplo que eu dei tá existem milhares de advogados que se formam sem ler um livro que no máximo leram meia dúzia de páginas se é que leram se é que leram normalmente eles são aqueles que se vendem né pra uma corporação pra fazer um negócio não tão favorável ó te dou tanto pra você só falar que deu até aqui e acabou olha Celso ninguém até agora ninguém com quem eu tenha conversado primeiro conseguiu derrubar ou derrubar o meu argumento sobre educação e ensino ninguém conseguiu me mostrar por A mais B que o sistema de ensino do Skinner era pior do que o sócio construtivismo psicológico e pedagógico aplicado há quase 40 anos ninguém conseguiu o problema é que essa doutrinação silenciosa ela é muito mais ela 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 impregna muito mais profundidade do que aquela doutrinação que era feita antigamente pra uma revolução armada pra montar piquete que tinha que tomar um sindicato que tinha que montar um células de de terror pra botar medo numa sociedade não essa aqui não faz nada essa aqui não faz absolutamente nada não faz barulho não dá tiro não dá nada eles simplesmente tiraram todo o conhecimento que era contrário a causa marxista e substituíram pelo conhecimento que corrobora com a perpétua revolução socialista como é que tu faz pra acabar com isso jeito tem jeito tem mas tu sabe que todo o remédio pra ti destruir um dragão de comodo como é esse é não eu nem falo que é amargo é horripilantemente amargo tu teria que destruir tudo e começar do zero se nós tivesse que começar do zero hoje de largada nós não teríamos professores com licenciatura suficiente pra suprir a sala de aula é porque do jeito que tá não dá pra remendar né não tem não dá não dá e tá sobrando pedagogo pra cuidar da burocracia e pra alfabetizar e haja burocracia né haja burocracia porque quando eu me formei eu comecei a ler a burocracia eu falei meu eu não vou dar aula eu vou ter que só seguir um texto aqui acabou não tem graça nenhuma dar aula aqui as pessoas ficam se matando com aquilo e fica uma coisa chata o aluno já não quer prestar atenção é terrível qual é a função o Matheus pediu pra comentar aqui sobre no Japão né lá tem um ensino de qualidade tem um outro uma outra vertente porém tem um extremo do suicídio e também o Galaxy Samsung pediu se dar tempo falar do filme Idiocracia ah bom lá no Japão primeiro lugar no Japão a contaminação o Galaxy Samsung é Regilene desculpa agora que eu vi o o o sistema de ensino do Japão eu andei dando uma 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 pesquisada um pouco mais profunda o japonês ainda não se contaminou 100% com essas agendas que nós aqui no Brasil nós na América Latina nos Estados Unidos ou na Europa já estamos contaminados por décadas o Japão a contaminação no Japão ela começou lá no início dos anos 2000 eles ainda estão gatinhando porque a tradição deles porque a estrutura familiar deles porque os hábitos e costumes deles é muito rígido a disciplina japonesa é algo assim extremamente radical extremamente radical o marxismo cultural ele já está está se impregnando no Oriente em outras áreas no ensino ele ainda está gatinhando mas ele existe devagarinho ele está sendo quem sabe daqui uns 20 anos ou mais uns 10, 15 anos o Japão esteja já com um sistema semelhante ao nosso mas lá o que barra eles é as tradições é os hábitos rígidos é os costumes rígidos aqui professor dentro de sala de aula é mais um professor não tem respeito nenhum literalmente nenhum e qualquer coisa que tu faça contra o desejo ou a vontade do bonitinho que está lá que mal sabe escrever o nome e assim ele vai até a faculdade é capaz de tu te incomodar porque existe uma legislação brasileira que protege esse tipo de jovem que é o famigerado ECA famigerado ECA antigamente nós tínhamos a escola pública nós tínhamos o ensino privado o ensino privado tinha independência tinha independência tinha um currículo lá básico clássico que a gente chamava mas ele tinha um sistema de ensino dele o sistema de ensino os laçalistas os maristas os católicos e o público hoje até a escola privada ela é obrigada a aplicar esse modelo de ensino sócio-construtivista porque se não o MEC não renova a não renova a licença de funcionamento colégio quer dizer e falam de liberdade cadê a liberdade cadê a democracia alguém perguntou pra mim se eu quero esse sistema de ensino não eles foram enfiando igual abaixo de uma forma lenta gradual é moderno é progressista porque nós trabalhamos com a psicologia e a pedagogia meu amigo sabia que existe curso de seis meses para formar psico-neuro-pedagogo quer dizer o cara não sabe nem interpretar um texto mas ele vai ter um canudo que diz que ele é um psico-neuro-pedagogo nome bonito né nome bonito em seis meses com 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 parcelas suaves de 49,99 não é piada é sério e as pessoas se iludem com isso exatamente com isso vamos comentar um pouquinho do filme de Ocracia para a gente finalizar a nossa noite a pedido da senhora Regilene Adani melhor melhor do que isso não tem esse filme deveria ser uma 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 sessão de cinema doméstico tá obrigatório para qualquer família só com detalhe ela teria que assistir esse filme no mínimo três vezes porque cada vez que ela assiste ela vai se enxergar dentro do filme cada vez mais o que que o idiocracia mostra o planeta terra não o filme se passa em 96 o cara ele 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 anda no tempo 300 anos aí ele chega no planeta terra na cidade dele destruída cheia de lixo com um monte de gente com a cara enfiada na TV comendo salgadinho não sabe falar só fala um gíria não existia mais idioma existia uma gíria isso aí brode né existia uma gíria o cara que falasse corretamente ele era visto como um um tipo estranho ou um um gay né e os profissionais os profissionais que mostram no filme e aí é que as pessoas podem se enxergar e ver que isso já está acontecendo o cara chega no hospital o médico que atende ele está fumando um baseado né o médico está fumando um baseado aí o médico receita lá um medicamento ele chega no balcão a recepcionista pergunta qual é o seu problema por que o senhor quer esse remédio aí ele diz qual é o problema e ela olha num painel cheio de botãozinho e ela sai escolhendo o botãozinho que ela vai apertar e as pessoas estão assim hoje todo mundo só quer apertar botãozinho ninguém quer pensar usar o cérebro não quer mais falar não quer mais falar não quer mais pensar não quer mais escrever só quer apertar botãozinho todo mundo tem que ser rapidinho rapidinho né eu não posso perder tempo só que ela perde mais tempo procurando o botãozinho que ela quer apertar do que se ela usasse o cérebro o idiocracia mostra engraçado o filme foi produzido no final dos anos 90 é um filme eu vejo como profético porque tu assiste o filme tu vê a sociedade atual tu vê a sociedade atual em gênero número e grau e pra quem tem interesse em se aprofundar um pouquinho nessa leitura a respeito de educação e ensino eu até separei dois títulos um até te mandei o pdf hoje eu consegui o pdf o nome da obra chama-se Maquiavel Pedagogo ou o Ministério da Reforma Psicológica é um livro espetacular é um livrinho e o pior é um livrinho bem fininho tem 150 páginas só pequenininho mas uma leitura fácil e como ela esclarece a questão do ensino e o outro eu tenho ele e mostro a capa está aqui o professor não é educador do professor Armindo Moreira tá então são duas leituras ó o livrinho é super fininho são duas leituras essenciais para quem quer esclarecimentos a respeito sobre educação e ensino ninguém vai achar pode achar o pdf desses livros na internet mas ninguém vai achar nenhuma nenhuma opinião nenhum conteúdo a respeito de educação ou de ensino nessa mídia ou nesse sistema de ensino que nós temos porque essa turma só elogia o caos porque um povo sem educação e sem ensino de qualidade vai gerar o caos nós quem sabe não vamos estar mais vivos para vir mas a tendência é piorar cada vez mais a tendência é piorar cada vez mais infelizmente 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 delegamos a educação para terceiros eu eu ah sim criaram os crechões né agora eu vou te dar um outro exemplo eu tenho no meu canal lá vários vários vídeos 20 minutos 30 minutos uma hora aonde eu centro em algum tema né esclareço alguns temas economia direito história filosofia tal eu tenho que demorar mais de ano para ter 100 visualizações se é que cada visualização viu o vídeo completo se é que viu completo mais de ano mais de ano para chegar a 100 visualizações agora bota um vídeo de 5 minutos da Luisa Sonza contando a separação dela com o Iderson dá um milhão de visualizações em tempo integral então as pessoas pegaram é uma inversão de valores completa o que a pessoa precisaria ter e absorver ela jogou fora e ela quer viver do mundo da ilusão do mundo do mundo artístico das fofocas de corredor da política das fofocas da 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 Elizabeth o mundo virou um grande amontoado de fofoqueiro a cor do tênis da filha da Xuxa eu lembro quando isso foi olha falaram tanto da cor do tênis da filha da Xuxa ou então para ficar recordando fatos relevantes da classe artística a Xuxa fez um filme erótico olha só o que ela pensa hoje eu quero saber o que a Xuxa pensa hoje a respeito do filme que ela fez as pessoas tudo aquilo que as pessoas deveriam querer elas elas parecem que elas têm ojeriza elas querem distância e vivem nesse mundo fútil vazio pouco imaginativo pautado em fofoca e a pior fofoca de todas chama-se zap zap porque ali ninguém lê e não ouve nada o negócio é replicar quantos compartilhamentos tem até 200 então a meta é 500 vamos lá vamos replicar não interessa o que está replicando e são essas pessoas que depois vão se sentir um vazio dentro também aí vão procurar psiquiatra para ficarem dopadas para não chegar a mais nada exatamente e aí querem saber a causa do suicídio e o pior Celso volto a repetir isso se reproduz e vota se reproduz e vota pois é meus amigos eu vou pedir para vocês compartilharem esse vídeo né a gente sabe que as pessoas não curtem né tanto saber a exata função da educação e do ensino mas aqui nós deixamos a nossa parte cumprindo a nossa missão quero agradecer ao Marlon por mais um dia aí de ensino ou educação é não se a gente quiser enquadrar hoje foi ensino hoje foi ensino exatamente educação em casa gente educação em casa muito obrigado Marlon suas considerações sinais não mesmo sempre à disposição gostei daquele tema lá das pedrinhas lá que tu falou antes das pedras é bem interessante aquilo lá muito interessante não é teoria da conspiração não aquilo ali tem fundamento e muito profundo muito profundo pois é estou sempre à disposição quando quiser prega o grito manda manda o chuta a pedra para cima que nós agarramos ela vamos que vamos daqui a 15 dias a gente conversa de novo trazendo mais um tema vamos bolar o tema até a semana que vem você que está assistindo ouvindo pode dar sugestões também muito obrigado boa noite a todos e até o próximo Zingoncast Rádio da Terra valeu e até o próximo Vamos lá.